A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. À véspera da votação da segunda denúncia, quando o presidente Michel Temer, a estratégia do Palácio do Planalto, a exemplo da acusação por corrupção passiva, tem sido usar a liberação de emendas parlamentares e a nomeação de afiliados políticos em cargos no segundo e terceiro escalões do Executivo para conquistar mais votos. Desde 14 de setembro, quando a Procuradoria Geral da República apresentou a denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça contra Temer, o governo liberou quase R$ 829 milhões em emendas. Veja mais em correiodopovo.com. O Ministério Público Militar identificou nos últimos 10 anos desvios de pelo menos R$ 191 milhões nas Forças Armadas. Boa parte desse valor é resultado de crimes como fraudes a licitações, corrupção passiva, ativa, peculato e estelionato. O valor é resultado de um levantamento feito pelo UOL com base em informações repassadas pelo Ministério Público Militar. Veja mais em diário do centrodomundo.com. Após a sequência de chuvas ter prejudicado o acesso às lavouras nos últimos dias, o plantio da sorte deve se intensificar a partir desta semana no Rio Grande do Sul. Os atrasos ainda são pontuais, já que o grande volume de implantação ocorre em novembro. Mas os produtores que queriam iniciar a tarefa na semana passada tiveram que aguardar a redução da umidade para colocar as máquinas na lavoura. Veja mais em correiodopovo.com. O titular da Secretaria de Segurança Pública, Ceta Schirmer, anunciou que o primeiro batalhão de operações especiais da Brigada Militar será enviado para reforçar o policiamento ostensivo em Gravataí. A medida foi definida após reunião da Secretaria de Segurança Pública com o prefeito do município, Marco Alba, e do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O prefeito havia solicitado que o governo do estado destinasse tropas da Força Nacional para auxiliar no combate à violência urbana na cidade da região metropolitana. Veja mais em jornaldocomércio.com. Essas e outras notícias você conferir no seu site, www.lagoatv.com.